Música Alô, sites carnavalescos! Vem pra gente! Chama! Vem chegando a família Zona Sul pelos comunidades Canta Alegria! Bate na palma da mão Levanta a poeira De vermelho e branco Vou festejar Na alegria O batuque é de arerê Mete cavalo O meu samba é pra você Bate na palma da mão Levanta a poeira De vermelho e branco Vou festejar Na alegria O batuque é de arerê Mete cavalo O meu samba é pra você Ê lindo no ar Ilumine as andanças dessa gente É samba, tambores a contagiar É samba, malandro, vadio, valente Então a pequena bararina Viu a morada menina Lá no morro que beleza Seguiu a melodia da canção As ruas secas e as rosas de mangueira E Deus cobriu seu tom Amor pra vida inteira Esquece a dor Entra na borda Doce refúgio onde a arte foi morar Cacique anda à sombra da tamarineira O subúrbio te chama pra cantar Esquece a dor Entra na borda Doce refúgio onde a arte foi morar Cacique anda à sombra da tamarineira O subúrbio te chama pra cantar Sambista de corpo e alma Você vale ouro, é inspiração No sonho da democracia Lutando pela liberdade de expressão Um coração que espelha a grandeza Tão gloriosa que nem cada explicação Bonito é falar com você Ouvir sua voz Encantando o infinito Madrinha, divina dama O povo te aclama Não é pecado sambar O show tem que continuar Bate na palma da mão Levanta a poeira De vermelho e branco Vou festejar Na alegria O batuque é de arere Bete, cavalo O meu samba é pra você Bate na palma da mão Levanta a poeira De vermelho e branco Vou festejar Na alegria O batuque é de arere Bete, cavalo O meu samba é pra você Cega ele, 12-1 Cega ele, 12-1